Vamos agora a nossa retrospectiva 2019. Atrair novos investimentos e criar um ambiente de mercado com mais concorrência foram destaque no setor energético. Em 2019, o governo fez leilões de petróleo e gás e criou o programa Novo Mercado de Gás. 2019 foi marcado pelo maior leilão já realizado na indústria do petróleo no país. Na licitação de quatro áreas do pré-sal na Bacia de Santos, que faziam parte da seção onerosa, ou seja, do excedente do volume de petróleo e gás que a União cedeu à Petrobras, dois foram arrematados. A arrecadação foi de quase 70 bilhões de reais. Ao todo no ano, o setor de petróleo e gás arrecadou 84 bilhões de reais em bônus de assinatura em leilões. Mais importante do que isso é que a produção vai aumentar, os royalties vão chegar e isso aí é um círculo virtuoso que vai haver nesse setor. O resultado é que é o protagonista e eu acho que isso no setor de Minas e Energia, como também nos outros setores do governo, nós temos alcançado e temos apresentado isso para a sociedade e esperamos que efetivamente o país entre num ciclo de prosperidade. Na área de energia e transmissão, os leilões realizados em 2019 resultaram em 18 bilhões de reais de investimentos para os próximos cinco anos. E com mais investimento, a expectativa do governo é de que 100 mil empregos sejam gerados no setor. Isso aí é um sinal não só positivo no sentido do emprego, mas também da movimentação da economia como um todo. Neste ano também foi feito o primeiro leilão de mineração no âmbito do programa de parcerias de investimentos, que é o programa de concessões e privatizações do governo federal. Pelo direito de explorar minérios em Palmeirópolis, Tocantins, a empresa vencedora ofereceu 15 milhões de reais em bônus e 1,71% em royalties sobre a receita bruta na fase de produção. A expectativa é que, em 10 anos, os investimentos no projeto cheguem a 255 milhões de reais. E o ano que começou com o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, termina com um reforço na fiscalização de mais de 220 barragens de mineração no país, além de um cronograma de desativação de instalações até 2027. Em 2019, o governo também abriu o mercado de gás natural para empresas privadas. Antes, toda a cadeia produtiva do combustível, muito usado na indústria e em termoelétricas, era controlada pela Petrobras. A ideia do governo é que a competição leve à queda nos preços. O gás natural é insumo para petroquímica, para petróleo, para plástico. Então, se nós conseguirmos realmente derrubar isso em 40%, estima-se uma possível reindustrialização que pode chegar até 8% do PIB em até 10 anos após essa queda no preço da energia e da indústria básica.